Música Os congadeiros buscam nas águas do rio Berabinha a proteção que precisam para realizar todos os anos a centenária festa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Música Em várias regiões de Minas Gerais, principalmente no Alto Paranaíba, aqui na região da Bacia do Berabinha, nós temos diversas manifestações ritualísticas envolvidas no congado com a água. Daí a importância dessa água limpa, dessa água não poluída, porque ela é para a gente o significado absoluto de pureza e de continuidade da tradição. A gente sempre vê o rio como uma extensão das nossas próprias vidas, das nossas próprias espiritualidades. E daí para a gente a importância de se manter esses rios o mais absoluto possível de limpeza, porque a limpeza do rio também é a limpeza da espiritualidade, né? Música Entre os devotos dos cultos de origem afro-brasileira, o rio Berabinha é fonte que purifica e revigora a água. Mãe Irene, e dentro do ritual Umbanda, o que o rio significa? Significa muito, porque é a água. A água para nós, dentro do culto afro, ela é muito importante porque ela é a maior condutora de energia positiva. Então, com a água do rio, a água que cai na cachoeira, é que nós realizamos os nossos trabalhos, como descarrego, lavagem de cabeça e também é nas águas do rio que hoje nós com maior consciência do que a água representa para nós, não só dentro do culto como para o mundo inteiro, nós já diminuímos muitas oferendas, porque a gente coloca oferendas na água para a deusa, que é o orixá Oxum, como nós também temos outras entidades que também fazem parte da água. Isso é interessante, né? Porque é uma preocupação de vocês, então é a religião aliada a essa preocupação ambiental. Que é a preservação. Porque se nós perdermos a água, nós vamos perder muito dentro do culto. É um trabalho de conscientização, por quê? Se jogarmos determinados tipos de oferenda, que os peixes não vão consumir aquilo, então vai denegrir a água. Então a gente procura levar, trazer para a água aquelas energias de alimento que os peixes vão consumir. Ou se vão ser colocadas à margem do rio, também que sejam coisas que a própria natureza vai consumir. Tipo frutas, nós colocando na beirada da água, com certeza aquela fruta vai um dia se tornar uma árvore e que vai alimentar as pessoas. Existe uma época certa para se fazer oferenda nos rios ou não? Não, não. Não é sempre. Tem o dia da Nossa Senhora da Aparecida, que para nós, lá na Umbanda, é Oxum, que é a dona, é a deusa da água, mas não é relacionado. Só esse dia que nós vamos trazer. Nós podemos estar trazendo direto, mas assim, por exemplo, na nossa casa, para os meus filhos, que já têm casa, a gente orienta que venha trazer só aquilo em quantidade pequena e que não vá denegrir. A senhora me falou também que já fez muitas oferendas no Rio Berabinha, né? Que é o rio de Uberlândia, que corta a cidade. Então, isso foi quando a primeira oferenda? A senhora se lembra? Em 1960, que foi lá os meus ancestrais que começaram. Inclusive, a primeira procissão feita em Uberlândia pelo culto afro foi feita por Irene Rosa, que é a minha avó. Então, nós fomos à margem do Berabinha, à noite, todo mundo de vela na mão, levando flores para ofertar a Oxum e a nossa mãe Emanjá. E coisa melhor é você estar com pessoas que você gosta, fazendo aquilo que você gosta. Então, essa lembrança jamais apaga da mente da gente. No domingo que vem, vamos até Martinésia, conhecer a fé dos descendentes dos geralistas que chegaram à região com poucas posses e muitos sonhos. E veja também, durante a semana eles lidam com a rotina de suas profissões, mas no domingo é hora de ativar a adrenalina. Nos encontramos na semana que vem. Até lá! Agora vai, mamãe Oxum. Olha aí, mamãe Oxum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio Colhendo lírios, lírio E, colhendo lírios, lírio A Colhendo lírios pra efeitar nosso gonga Olha aí, mamãe Oxum. Olha aí, mamãe Oxum. Olha aí, mamãe Oxum na 마�mpé 이걸 só Olha aí, mamãe Oxum. Olha aí, mamãe Oxum. Olha aí, mamãe Oxum.